Olá pessoal, estou aqui com um grande jogador aqui da Vila Paraná, ele que é zagueiro. Denha, vamos falar desse resultado. Apesar do empate, vocês jogaram bem um tempo. A Mato Grosso entrou no segundo melhor. E assim, vocês fazem um gol com o Moab, mas tomam aquele gol, cara, que não foi assim de tanta sorte. Fala do resultado aí da partida. Primeiramente, boa tarde. O jogo é pegado, né? Como vocês sabem, o campo aqui determina muito. É vontade, né? E o time deles entraram com muita vontade. Isso é a realidade. A gente conseguiu abrir o placar ali com o A0, com o Moab. E uma infelicidade, um pouco de sorte do atacante deles, né? Cabeceou uma bola ali e acabou conseguindo o empate deles, né? E aí vamos seguir na competição. A gente tem um jogo difícil contra a equipe da Goiás, que é uma equipe caseira, um menino novo de casa. É bastante correria, a gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente vai buscar os três pontos para garantir a classificação. É isso, galerinha. Essas foram as palavras do zagueiro Denha. Ele que é da equipe da Vila, para ou não?